E aí Clãs, Shadown aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Sekiro Shadows Die Twice Hoje a gente pretende fazer o final ruim, né, tomar a decisão aí, fazer o final ruim O Sekiro é pra PS4, Xbox One e PC, vamos lá, vamos continuar No último episódio a gente fez o final ruim, fiz o final bom, né, então vamos fazer o final ruim Pra isso a gente fez um jogo do zero, né, porque não tem como você mudar a decisão do save E vamos assistir um pouquinho da peticina aqui, tentar entender o que está acontecendo Eu lembro bem de você, o que? Eu vi histórias da sua morte, mas você está aqui O que você está planejando, corujo? Olha o chamado, olha o velho brucutu Eu não faria tal coisa Não é bem planejando, né, mas como, tremando Agora meu Lorde, eu preciso pedir pro senhor me acompanhar Esse velho pássaro tem apenas um desejo Proteger o herdeiro divino daqueles que querem tomar o seu sangue estimado Então a herança do dragão seduziu também? Então não há mais nada a discutir Eu sairia, meu Lorde, mas estou estupefato pela vista e gostaria de ficar um pouquinho mais É tradução livre Eu sairia quando estiver satisfeito Totalmente livre, Herbert Richard, né Poderia ter colocado a legenda em português, né Muito bem, agora a gente vai falar com o pai coruja Ô pai coruja, papai Pensar que você ainda está vivo É o meu design O mesmo pode ser dito de você, você certamente morrer naquela noite O poder do herdeiro divino me trouxe de volta Então é isso? O que? O poder do divino O sangue do dragão deve ser meu Papai Agora você iria Lembra a primeira regra do código? Como seu pai Eu ordenei que esquecesse seu mestre Nesse momento ele não é mais seu mestre Agora o que a gente vai fazer? A gente vai obedecer Como quiser De acordo com a palavra do seu pai, você esquece o guardeiro divino Você está entendendo, não está? Ele ainda pergunta duas vezes para você Para você ter certeza da decisão que está tomando Sim Nossa, nossa, a conduta é absoluta Eu irei esquecer do meu mestre o guardeiro divino Muito bem Eu não esperava menos você, meu garoto Com isso Conheço Nosso reino Nosso supremo reino, será? Ah, parece que nós temos um visitante problemático Ó, a mulher do Nos ajudou Mas se eu pôr a filha do Lorde, não sei quem Seria um insulto Eita Não está muito Muito desgraça A mulher é boa não Nada mal É, só que ele não vai brigar com ela, vai ser a gente Lobo Eu deixo isso com você Cabe com ela Eu já testemunhei o Shura antes Uma vez antes A mesma coisa se mistura a você A mesma coisa se mistura a você Tomara que eu esteja Você precisa ser destruído Para tal você precisa ser destruído Muito bem Vamos lá Ela É mais sossegada Não é muito difícil Claro que eu vou me arrepender Do que eu falei Não tem problema Uma morrida Ela é meio lenta Mas ao mesmo tempo Tem vezes que não Bem tranquilo Eu não gosto de fazer esse final Confesso Eu só ajudo a gente o tempo inteiro Só quis nosso bem E agora é isso Agora vem o pai dela Ele não está feliz Seguro Seguro Porque a gente era desprezível Mas ele não conseguiu ficar com o réu da gente Por causa disso Mas agora é diferente Parece que eu preciso cortar Antes que você caia A Shura A Shura deve ser de quantidade É só bebendo no quartinho Muito bem O véio Ele é igualzinho A versão do chefe A versão do chefe Final bom Segunda versão dele Segunda fase Não é muito complicado Tirando essa rodada O que ele tem de diferente O que ele tem de diferente Trovão 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 Não tem nada a ver Trovão 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 Isso vai dar ruim Corre Não deu Empacamos na porta É sempre um transtorno Nessa porta É sempre queimando Não é? Não 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 Vamos lá, pegando fogo. É meio tenso mesmo. Ficar de longe, longe das chamas. Deu ruim, deu ruim. Mas a gente está comendo bem o HP dele. Não sei nem como estamos vivos, mas está bom. A porta. Finalizada. Eu não soube explicar porque é muito difícil mesmo. É muito difícil enfrentar essa ideia. Mas é sempre ficar de longe, contornando. E aí tem os momentos certos. Que hora que ele dá essa carregada e vai para dentro sem pegar fogo. E se conseguir contornar o fogo fica fácil também. Pegamos a memória de Isshin Ashina. E um ataque que a gente pode usar. Vamos ver o final, que bonito. Está aí o velho. Briga boa, velho. Briga boa. Levou um tempo? Mas valeu a pena, espera. Apesar da idade, poucos tinham esperança de derrotar um senhor como Isshin. Realmente. Não é para qualquer um. Não espera. E a menos de alguém. Como um dos nós. Agora nada está no nosso caminho. A China, os ministros do interior. O país todo é nosso para pegar, para tomar. O país todo é nosso para pegar. O país todo é nosso para pegar. Ah não, afinal é ruim Esqueci completamente do moleque Prótese pegando fogo, que da hora Estou ansioso Não, você é, chora Não, não é, chora Bem legal, Sekiro Eu acho que tem mais finais, mas eu só consegui desgravar esses dois Soldados e pessoas da cidade, morreram aos milhares, pouco sobreviveram A China se tornou o lugar do massacre mais trágico de... não sei o que E por um bom tempo depois, um demônio assombrou o lugar No orquídeo não é bem isso, mas beleza Tá aí, Sekiro, cheio dos Lightwise, final ruim Mas vale a pena em combate, é bem legal enfrentar o velho de outra forma, né O velho lanceiro é bom, mas o velho pegando fogo é bom também Fica assim então pessoal, gostou da nossa gameplay? Eu acho que eu vou fazer mais um vídeo aí, talvez Deixa o like se gostou, se inscreva no canal, dá no nossos vídeos A gente joga mais Metroidvania e Jogos End Mais recomendações também E o caso, o presente que a gente recebeu do Destino Inexorável Vou deixar o canal dele na descrição Muito obrigado Destino, um jogaço Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo, ó, viva amizade! Tchau